A todos gostaríamos de agradecer por parte da EBA esse convite para a gente poder fazer essa reflexão sobre a nossa exposição. Mas antes disso, a gente também queria brevemente falar da nossa solidariedade com a questão do Museu Nacional, esse incêndio, essa perda inestimável, o quanto nós, que também trabalhamos no museu, o quanto isso foi doloroso para a gente. E aí, em cima disso, ainda por cima, queremos falar do nosso repúdio às MPs 850 e 851, que extintem o Instituto brasileiro de museus, autorizam a criação de uma OAS Abraão, que na prática significa a privatização dos museus. Então, eu gostaria de pedir para os que se sentirem tocados por essa situação que possam contribuir entrando nas páginas que tem no Facebook, no Instagram, no Twitter, Museus na Luta e Museus para Fotos, onde vocês poderão se informar melhor sobre essa lamentável situação de desmonte da coisa pública na área cultural. Bom, então, não sei se a Cláudia quer começar. Boa tarde a todos. Então, a ideia aqui é a gente fazer um relato de experiência dessa exposição que está em cartaz, se namorou no dia 30 de maio, das Galéias e Galerias, a visibilidade das Galéias e Galerias, representações e protagonismos do NER no Acervo do Museu Nacional para as Artes. Então, essa exposição, ela veio proposta pelo nosso colega Reginaldo Tobias e aí foi criado um grupo de trabalho, um grupo de trabalho para desenvolver essa exposição. Então, o nosso grupo de trabalho é composto por cinco pessoas, então, somos nós três, eu e o Tobias somos museólogos, a Ana é antropóloga, mas a Heloísa, do Luba da Fiocruz, que também é museóloga, e o professor Edson López, que é professor da Sociologia da Rede do Estado do Rio. Então, nós somos uma equipe interdisciplinar e por conta da reflexão trazida no contexto dos 130 anos da abolição da escravatura e também por conta dos 200 anos dos museus do Brasil, se pensou então em olhar para o acervo, pelo exército, ver como o torneio está sendo representado e como que é essa visibilidade do negro no acervo. Primeiramente, começamos por um levantamento, uma coleção de forma a identificar a questão do protagonismo, que essa era a ideia principal, a gente dá visibilidade, dá protagonismo ao negro. E o nosso levantamento no acervo identificou que poucos são as obras produzidas por livros, então a gente tem um acervo caracterizado mais por obras que representam o negro do que realmente o negro como artista e protagonista. E isso então a gente foi um desafio para o nosso discurso expositivo e aí nós, então, olhamos para esse recorte em torno de 100 obras, então são 80, sendo que uma das obras tem 20 peças, então a gente também pode dizer que são 100 obras e que estão completamente dentro de geral. Aqui que foi apresentado, aqui, se não me engano, com o Gabriel, que é uma parte dessas obras, elas deram entrada na gestão do José Roberto Teixeira Leite, então a gente, dentro dessa perspectiva de um museu que possa marcar a diversidade, então que na década de 90 ela foi retomada a questão dos museus das origens, então a gente, com essa exposição, visa dar o lugar do negro, a fala do negro, para ser promos emocional de realizados. Em só um pequeno adendo, que foi muito bom, inclusive, essas apresentações que vieram antes, porque eu acho que dão uma dimensão do desafio que foi para nós poder trazer novamente essa questão das origens africanas, dessa questão do negro num museu de arte cuja história é uma história europeia, quer dizer, o que a gente tem, claro que vocês todos sabem, o Museu Nacional é criado a partir da missão artística francesa, então é um museu cuja história é o olhar europeu, o olhar europeu sobre as outras populações, de outras etnias, sobre os indígenas e sobre os negros. Então, como vocês podem ver, é uma eterna luta para você conseguir trazer esses outros olhares ao longo da história do Belas Artes, de forma alguma, quer dizer que nós fizemos a primeira tentativa, foram feitas outras, mas a questão da continuidade é que é complicado, como vocês podem observar. Até em relação a essa questão da continuidade, nós também identificamos que durante os 100 anos, quando se completou os 100 anos da abolição, foi realizada uma pequena exposição na biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes, então, comemorativo dos 100 anos da abolição. Então, parte das obras que estão expostas na exposição das galés também foi apresentada nessa exposição, mas essa exposição apresentou somente obras que representam negros. Então, apesar de na época terem obras que já tinham obras produzidas por artistas negros, essas obras não foram consideradas nessa pequena amostra. Então, até em relação ao espaço, o espaço que foi destinado à exposição, não foi um espaço que é um espaço de exibição ou não era das exposições temporárias no museu. Então, foi destinado à biblioteca e foi produzido um material, um material impresso, cujos textos também vão dentro dessa linha comemorativa, dentro da perspectiva da representação ou do africano, na história da escravização, ligada à escravidão. Então, é até importante falar também, como a Cláudia está falando dessa exposição de 80 anos, dos 100 anos de abolição, com essa ênfase na questão da escravização. E o museu tem toda uma responsabilidade pelo fato de a gente receber escolas, receber muitas crianças. E a nossa pergunta é, como falar de um acervo que tem um viés racista, por ter sido constituído por esse olhar europeu? Então, como falar desses temas da escravização, até um tipo de objetificação da população negra, sem, no entanto, reivindicar essa questão do racismo. E nesse ponto também, é importante, aqui o nosso grupo de trabalho, um desses foi substituído, mas é um desses curadores. Mas vocês podem ver que 80% do corpo curatorial é negro. Então, isso também foi importante nas nossas discussões. Não sei se o Tobias quer falar um pouco disso. Eu só gostaria de recuperar algumas coisinhas que elas disseram sobre a construção dessa exposição. Como elas disseram, a ideia foi minha, originalmente. Ela já veio parte de um projeto. E eu só quero também recuperar o agradecimento que eu vos passo. É bom ver aqui professoras, desde professoras minhas, com a Ana Cavalcante, a professora Sônia Gomes Pereira, e as outras professoras que sempre estão lá no museu. Então, é sempre um prazer falar disso. A exposição tem um mote muito sério que a Gabriela até falou, ela mostrou aqui, que quando se fala de livro no museu, e até essas exposições que elas falaram, dos 100 anos, sempre se fala na perspectiva africana. Se fala mais do negro em África. Você não fala daquele negro que está ali próximo a você. Entendeu? E o que nós procuramos nessa exposição especificamente é dar esse protagonismo e essa representatividade. E, além disso, nós avançamos para a questão de gênero. Porque, quando nós falamos em pintores negros, nós esquecemos as pintoras. e nesse olhar que nós lançamos sobre esse acervo, nós encontramos duas pintoras. a Maria Auxiliadora, que está seguindo agora para a Madre Cláudia, não é isso? Cláudia. e a Anis Nascimento, que é uma pintora do Espírito Santo. Entendeu? Então, nós conseguimos mapear, ainda dentro dessa perspectiva do protagonismo e da representatividade, a questão do gênero. E, para a gente, é importante também. E, mesmo na parte de curadoria, a Ana é muito branca nos curadores. Porque todos os outros são negros. e, mesmo aí, tem um gênero representado. Tem duas mulheres, que é a Cláudia, e mais uma outra mulher, que é a Heloísa, que é outra negra, que está representada dentro disso. Isso tudo por quê? Porque quando você fala sobre um acervo tão específico, num espaço tão branco como é do Belas Artes, você consegue lançar, e é curioso que, após isso, a Beyoncé lançou um vídeo que ela trava lá no Louvre, e aí nós falamos assim, poxa, como nós somos, assim, pioneiros na nossa perspectiva. E, em muitas outras medidas, eu e a Ana também participamos de muitos seminários, e, em um deles, a Anília Schwarz, a historiadora, a antropóloga, ela fala, inclusive, que o problema das enfermétricas é esse, que as datas passam. E nós estamos trabalhando dentro do museu, numa perspectiva de trabalhar num grupo de trabalho permanente, para você ter, né, todo o lastro de um trabalho que está sendo feito, por isso, a nossa vinda aqui hoje, a nossa participação aqui hoje, para criar isso num grupo de estudo permanente, para que a coisa não se perca, né, e voltando para a exposição em si, né, cada um aqui representa um núcleo, né, são três núcleos que nós fizemos nessa exposição, ela começa com um núcleo, ah, já começa com uma máscara, né, já começa com uma máscara, aí a gente vai falar que é o primeiro núcleo, depois nós vamos avançar para o segundo e terceiro núcleo, por isso que nós pedimos para juntar tudo no último momento, porque são três pessoas, 15 minutos ficaria pouco, é claro que vocês irão lá amanhã, vão poder ver em logo, mas de qualquer forma é bom esclarecer algumas coisas dessa construção coletiva agora. Então, aí esse recorte que nós fizemos lá cedo, então, decidimos, então, pensar a exposição através de três núcleos, cronológico e temático. Então, no primeiro núcleo, estamos abordando cenários de escravização, então, enquanto o negro está sendo representado nesse período, então, trazemos trans post, TV. E fala da Mátia. O que é da Mátia? O que ela apareceu na coleção da Gabriela? Fala com você. Apareceu na Gabriela, o que ela me falou nas cacabias, nós vimos, porque você fala de chumbo, mas aqui nós de forma positiva, surpreendido, porque você fala da coleção africana e tu apresentou essa máscara, nessa máscara, é uma máscara ritualística e nós queríamos colocar, é uma provocação, em toda a exposição, inclusive as etiquetas, ela tem esse recorte dessa máscara. Por que isso? A ideia é que você tire a arte africana daquele lugar da etnografia, porque você está sempre lançando aquele olhar sobre o outro, e se não, a gente quer deixar como asfas. inclusive, ela abre a exposição, assim que você entra na exposição, é a primeira peça que você vê. Ela estaria coberta por uma cúpula de acrílico, mas infelizmente deu muito reflexo, nós tivemos que tirar essa cúpula. Mas para dar essa ideia dessa preciosidade que é o objeto de arte, que ela sai daquele olhar etnográfico, porque você, por que você tem que olhar sempre a arte africana como um estudo e um estudo do outro. Então nós queremos recuperar essa questão da arte mesmo, sem só quando o Picasso olha para a arte africana aí que eu não vim, a gente quer dar isso desde sempre, afinal, porque esse acervo está lá e Gabriela já viu, já conhece, então são peças que também vão estar dentro da exposição porque a gente trabalha com essa ideia da ancestralidade também. E então, primeiro, trabalhamos nos cenários de gravização, então trazemos como que o negro se apresenta nesse período, como ele se apresentava, então sempre a perspectiva é o cenário, as paisagens e o negro aparece ali como um detalhe nesses cenários. Então a gente tenta problematizar isso, como que o negro aparece, então a gente traz o Frascol, o Tebrê, o Modesto Pro, então como que ele está sendo representado nesse cenário. E aí, a gente já falou, a Cláudia falou muito dessa questão de como trabalhar esse acervo que você tem o negro muito mais representado do que protagonista e uma das coisas que a gente decidiu foi usar o próprio reino. Então já que é esse acervo, vamos usar esse próprio acervo para uma reflexão. Então a gente sai do primeiro núcleo da escarização e já temos como obra de destaque no segundo núcleo a redenção de campo justamente para provocar, suscitar essa reflexão sobre a questão da ideologia do branqueamento. E essa obra tem chamado muita atenção do público, as pessoas gostam muito no sentido gostarem de ver a obra no sentido que já tinham visto antes em livros de história e aí muitos falam que passam a ter mais clareza sobre essa questão da ideologia do branqueamento porque justamente a gente achou importante também fazer essa transição entre períodos históricos diferentes. Então você sai desse período da escravização e você tem durante o final do século XIX o início do século XX essa ideia de que como o Brasil se tornaria uma nação civilizada se mais de metade da população era negra ou mestiça. Quer dizer, essas ideias muito racistas da época extremamente eurocentradas que consideravam que você ter um grande contingente de população negra e mestiça seria um fator de atraso para a nação. E esse é um quadro que foi inclusive utilizado pelo cientista Carlos Lacerda do médico Lacerda para ilustrar a teoria de que ele falou isso em 1912 que em 100 anos em 2012 o Brasil através da da mestiçagem já seria um país branco. E a partir dessa crítica a gente já tem condições de entrar no segundo momento na exposição que é a questão dos modernistas de toda a influência do Gilberto Freire em que essa mestiçagem deixa de ser olhada somente por esse olhar do branqueamento da questão das origens africanas e negras como algo negativo e passa por essa celebração a celebração da entre aspas democracia racial tal como foi entendido o pensamento de Gilberto Freire então aqui a gente quis mostrar nesse núcleo que embora tenha de fato havido essa celebração ela se dá muito mais no plano da cultura sobretudo da cultura popular do futebol da música a celebração da mistura das origens africanas então o futebol o futebol arte seria uma forma teria influências africanas de danças de ritmos a mesma coisa a questão da música aqui feira de peixe essa celebração sempre do popular ligado ao isso todo esse estudo essa pesquisa de origens africanas que é realizada pelos folcloristas o futebol no quadro da janira mas a gente quis mostrar por exemplo esse quadro na Maria peço desculpas amanhã vocês vão poder quem for peço desculpas não sei o que aconteceu aqui com esse slide a gente quis mostrar que essa celebração essa integração do negro na nação ela é sempre muito parcial por quê? porque a a exclusão a cidadania plena de fato não ocorre quer dizer continua ocorrendo a a exclusão mas o interessante é que esse quadro Mãe Maria é um quadro muito apreciado também pelos visitantes né por parte as pessoas falam que tem uma identificação que parece alguém que elas conhecem alguém da família então isso de qualquer forma é muito interessante por essa questão da representatividade e aí aqui mais uma vez peço desculpas também não sei o que aconteceu saudades da favela outro quadro também né representando gente vocês vão ter isso seja mais dispense exatamente né novamente a questão da cultura popular o Maracatu e eu vou aproveitar esse retrato do Firmino Monteiro para deixar o que o Tobias começar a falar do protagonismo essa peça fala no museu retrata o Firmino Monteiro é feita por uma por uma pintora chamada Emma Montoro mas curiosamente nós não temos nada da Emma nem aqui nem em França entendeu então são dois apagamentos simultâneos a do Firmino e a da própria artista que retrata a pintura essa pintura ela estava perdida na arte de coleções de arte decorativa então você vê que até o olhar desse acervo você tem que recuperar até em outras coleções aí é uma ser fantástico né Leôncio Leôncio Vieira Leôncio Vieira ele chega a ser um pintor negro chega a ser para o pessoal mas infelizmente ele fica três meses no carro e acaba morrendo muito precocemente como a Gabriela também falou nós não podíamos deixar de falar do Mário Pedrosa e falar dessa arte do inconsciente que é a flor da esquizofrenia e aí nós temos o Irmão Diniz que é uma das pinturas que nós também recuperamos dentro da reserva técnica para colocar dentro da galerita aí é a Maria Auxilia Autora para colocar um pouco a cara da Maria Auxilia Autora a tela não vai estar lá amanhã a gente pede desculpas porque a tela está indo para a Madri mas é bom também a obra circular aí é uma peça do Emmanuel Araújo da Batata e o Emmanuel Araújo ele também trabalha com essa perspectiva já que ele é diretor lá do Museu Afro Brasil né ela não é ela foi ela então ele também tem uma coleção então não poderia faltar nessa questão do protagonismo o Ibiji é uma peça da coleção africana gente a gente pede uma meia culpa porque os tempos têm sido muito difíceis como o Ana falou na abertura né nós dormimos em Bram amanhã amanhecemos em Bram entendeu sem a menor discussão uma coisa muito arbitragem da área e hoje de manhã nós estávamos elaborando né a nossa carta de repúdio a esse ato que será lida amanhã na abertura do encerramento que vai ser feito lá no museu né então nós passamos a manhã inteira em reunião interna para poder né nos prepararmos para amanhã porque vai ter imprensa também e nós vamos ter que responder a imprensa e em cima disso tínhamos que preparar uma bola e ponte então foi muito rápido para vocês terem ideia eu vi almoçando no carro mas enfim né faz parte da vida é vida de sério aí o IBG que está dentro dessa perspectiva da mão também de colocar arte africana enquanto objeto de arte e lá ela está numa base que ela está protegida por uma cúpula de acrílico né com uma iluminação especial por aí vai vai ah aí é o que aconteceu muito com essa exposição que é muito bacana Ana estava presente desde uma das cidades eu estava fazendo guiamento com a escola municipal e o o menino falou assim para mim tio aquilo aí é você porque pela primeira vez ele me viu ele me viu representado numa galeria e se viu também então o que está tendo muito muitos muitos pretos e pretas estão sendo estão se vendo na exposição estão se vendo dentro do museu né isso está circulando muito pelos coletivos negros né então eles vão muito né na exposição isso aí foi na abertura nós fizemos uma uma abertura com a frente artística liga que é do Lombasa então foram empretecemos realmente com o museu né foi uma noite preta apertar obviamente aperta ao público né e e eu pergunto para vocês verem e depois a Cláudia fala aí vocês convenham né eu aí fazendo esse guiamento mostro fazendo esse guiamento e as crianças que é bobo né é você tal é sua mãe é sua tia é sua avó né por aí você né porque são representações já estão ali já estão inserando só para finalizar justamente por conta de estar observando a reação do público na exposição achamos melhor criar um instrumento para justamente registrar as percepções dos visitantes e aí nós criamos um formulário e aplicamos para 498 visitantes né e durante um mês e tivemos é fizemos a tabulação de todos os dados e tivemos uma resposta muito positiva da parte dos visitantes né então mapeamos local, gênero, raça e perguntamos quais eram as obras que eles mais gostavam é o que eles não tinham gostado mas assim praticamente todas as obras que estão expostas despertaram bastante interesse das pessoas mas dispararam a redenção de Cano, Mãe Maria foram as obras assim que são xodós das pessoas Mãe Maria principalmente porque exatamente isso as pessoas negras sempre identificam aquela mãe lá, aquela mãe como uma avó então durante a apresentação da Frente Artista Negra um dos rapazes que fazia parte da apresentação falou assim nossa eu já morei numa casa assim ela parece muito a minha avó né então ele é no interior de Pernambuco então assim são cenas que estão ali que são tratadas da trécada de 40 mas que estão presentes aí quem a gente imagina hoje está morando numa casa de pau-pique mas a casa de pau-pique ainda existe e estão bem próximos de nós né então o que nos torna assim bastante grátis em relação a essa exposição é justamente esse feedback do público né principalmente do público negro então a gente tem tido assim muitas falas, muitos registros aí em relação à abertura do museu em relação à universidade das pessoas estarem se vendo então a gente tem relatos emocionados até em relação a isso e eu acho que isso traz muita alegria aqui para o grupo em relação a essa representatividade Ah não, só vou mostrar aqui por exemplo, nesse questionário vocês veem que é uma pessoa que se auto-identifica como preta e quando perguntada o que essa visita acrescentou ao conhecimento a pessoa responde a importância da representatividade e aqui também uma pessoa que se identifica como mestiça e no que acrescentou a pessoa responde de entender que o MNBA é o espaço de todos então isso para nós né curadores nos trouxe uma grande satisfação né que pelo menos uma parte do público tenha se sentido representado se sentido em casa com essa exposição e só para finalizar também gente é aqui no primeiro aqui do que está todo mundo a essa exposição ela acabou mexendo com todo o museu né e principalmente aí está toda a equipe o pessoal da limpeza que a sua maior parte é negro entendeu eles se identificaram muito os guardas se identificaram muito né então acabou mexendo com o museu como um todo né todo mundo porque todo mundo de certa forma se viu representado né e inclusive temos aqui a Lívia Lívia que fez essa pesquisa com a gente que a gente agradece levanta aí Lívia para as pessoas te abertarem né ela fez questão de vir aqui com a gente a estudante de museologia né e Lívia que coordenou essa 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 parte pesada da pesquisa que nós tabulou da aplicação dos questionários e nós só temos a agradecer nós estamos falando aqui somos curadores mas na realidade foi toda a equipe e é com essa vota aí que a gente gostaria de terminar aplausos 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 aplausos